É o primeiro vídeo, esse é o primeiro vídeo com o meu irmão agora presidente, manda um recado aí para a galera. Hélio, é uma satisfação estar ao seu lado, fiquei muito feliz com a tua eleição. Obrigado. É o candidato mais votado no Rio de Janeiro, é o Hélio Negão para os índigos e nós seremos grandes parceiros, eu no executivo, você no legislativo, para nós realmente trabalharmos o Brasil melhor para todos. Você vai ser o cara dentro do parlamento, ok Hélio? Obrigado. Parabéns aí. Vamos juntos mudar esse país. Um abraço, presidente.